Olá! Você que curte o canal, deixa o seu like, ajuda a bater essa meta aí dos 500 likes. Conto com você! Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou. Jesus, Jesus. Me leva à sala do trono. Mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Me leva à sala do trono. Mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glórias, glórias eu te dou. Jesus, Jesus. Só quero, só quero ver. Só quero, só quero ver você. 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 Me leva à sala do trono. Mostra a tua beleza. Quero ver tua face. Para tocar esse louvor, você vai usar quatro acordes. o Lá menor, o Fá maior, o Dó maior e o Sol maior. Para fazer o ritmo, você vai usar quatro movimentos. Desce o polegar, sobe o indicador, desce o indicador e depois desce o polegar de novo. Então, faz bem devagar comigo aí. Polegar desce, indicador sobe, indicador desce de novo e depois vem o polegar. Um, dois, três e quatro. Bem devagar. Um, dois, três, quatro. Vamos fazer seguido agora. Vamos praticar os acordes com o ritmo, fazendo duas vezes para cada acorde. Então, começa aqui no Lá menor e vamos lá. Muda para o Fá. Dó maior. E o Sol maior. De novo, coloca lá o Lá menor. No começo, pode fazer bem devagar. Muda para o Fá maior. Muda para o Fá maior. Dó maior. E o Sol maior. Depois, você vai deixando um pouco mais automático e pode ir acelerando. Agora, eu vou tocar a música bem lenta. Lindo, 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 lindo és. Fá maior. Glórias, glórias, eu te dou. Gostou dessa aula? Deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.